Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Rotulando. No vídeo anterior, eu listei alguns skills que você precisa dominar para ser um excelente, um especialista em design de rótulos para embalagens. E aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre oportunidades de mercado e de atuação. Um designer especialista em embalagens pode atuar de diversas formas diferentes, mas a primeira delas é em estúdios ou agências. Sim, existem estúdios e agências especialistas em embalagens espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, às vezes até especialista em algum ponto específico, por exemplo, um estúdio especialista em rótulos para bebidas, para vinhos, para bebidas alcoólicas num contexto geral, ou então uma agência especialista em embalagens para alimentos. Então sim, existe um mercado muito amplo que vai ali do júnior ao sênior, ao diretor de criação, que tem ali como principal know-how, conhecimento, né, o design de rótulos para embalagens. Mas para além de um emprego, muitas vezes CLT, você também pode atuar de forma autônoma, de forma independente, que muitas vezes até os designers conciliam esses dois universos, trabalham para uma agência ou para um estúdio e frilam nas horas vagas e vão migrando aos poucos ou então já começam de fato como autônomos. E aqui a gente tem uma gama gigantesca de marcas, de marcas pequenas, de médio, de grande porte, que muitas vezes preferem contratar um profissional independente que vai estar ali atrelado, literalmente vinculado, literalmente com a marca deles, do que grandes estúdios, agências que têm protocolos, metodologias já desenvolvidas e etc. Então é uma área em grande expansão, principalmente porque tem muito microempreendedor lançando produto que precisa sim ainda de destaque, né, nas gôndolas, nas suas embalagens, nas suas propostas de produtos. Além disso, um bom designer de embalagens depois, né, que já está com anos de experiências, ele pode também inclusive atuar como consultor. Ao invés dele de fato trabalhar naquele projeto, ele pode muitas vezes ajudar uma agência que não é especialista em design de embalagens, por exemplo, uma agência de criação ou um designer gráfico mais genérico a direcionar aquele projeto do rótulo. Às vezes falta o conhecimento mais técnico de alguém, por exemplo, de sistema de impressão, e o designer de embalagens pode oferecer essa consultoria só para amarrar aquele assunto que falta naquele projeto e não desenvolver ele num contexto geral. Faz muito sentido, muitas marcas, inclusive, às vezes tem designers em loco que contratam um designer de embalagem especialista para oferecer uma consultoria ali para o seu time direcionar aquele produto para o melhor caminho, escolher os melhores acabamentos, acompanhar a impressão e tantas outras funções. E por fim, uma outra possibilidade também muito sensacional é trabalhar em loco. Grandes empresas, como por exemplo a Boticário, tem um sistema lá dentro de design de embalagens. Elas produzem tudo dos seus produtos, que seja do desenvolvimento do produto especificamente e da embalagem, lá dentro. Então, dentro da casa também existem várias oportunidades como designer de embalagem e aí você consegue ver e acompanhar de fato essa marca por um longo tempo, por um longo período e também se especializar naquele segmento. Então, por exemplo, do Boticário aqui, no segmento de cosméticos, você consegue entrar naquele universo, entender a fundo o consumidor e aí você vai ter muita base também de pesquisa que a marca faz, de pesquisa de produto, de desenvolvimento de novas ideias para o mercado, também é uma área muito interessante. E já que eu já falei do setor de cosméticos, né, utilizando uma grande marca como exemplo, o mercado ele é muito amplo. A área de cosméticos especificamente tem se expandido muito, tem muito empreendedor pequeno, inclusive, construindo marcas de cosméticos nos últimos anos, contanto que até é uma demanda que a gente vê movimentar o mercado muito frequente, mas o carro-chefe das embalagens, o setor que mais movimenta e que mais precisa de designers de fato é o setor alimentício, porque a gente tem embalagem literalmente para tudo, tudo que é alimento e não só isso, é uma área específica, um segmento específico que sempre vai precisar de embalagens, seja num momento maravilhoso em que esteja vendendo horrores ou não, porque acaba sendo um produto básico de sobrevivência. Para além disso, a gente também tem o setor de bebidas, que é também um setor gigantesco, um segmento gigantesco de atuação, que gera uma demanda também incrível, tanto para designers independentes, quanto para agências, estúdios específicos e por aí vai. Fora isso, nós temos o farmacêutico, eletrônicos e de muitas outras embalagens de não perecíveis que também precisam de bons designs para se destacar no mercado. Então é literalmente assim, eu até te pergunto uma coisa, olha ao redor aí, onde você está vendo esse vídeo. Com certeza tem muitos itens que você comprou e que vieram em embalagens. Então a embalagem é de fato um ponto muito importante para locomoção, para entrega, para o envio e a distribuição de produtos, mas também para a venda específica dos produtos. Próxima vez que você for no supermercado ou na farmácia, dá uma olhada ao redor que você vai ver que literalmente tudo tem embalagem, praticamente tudo tem embalagem. Então realmente é uma demanda gigantesca com um mercado enorme de atuação. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais!